O Samba de Gafieira O Samba de Gafieira O Samba de Gafieira é bom Ele acende uma fogueira no salão Quando começa a balançar Não há capocha mais faceira que não quer um par Ele sacode a noite inteira, mexe com as cadeiras Nela faz o povo Samba Ninguém sai da Gafieira Antes do Samba acabar Que que é bom dançar Samba, que que é bom Samba, que que é bom dançar Que que é bom dançar Samba Que que é bom dançar Que que é bom dançar Samba Samba de Gafieira é bom Ele acende uma fogueira no salão Quando começa a balançar Não há capocha que não quer um par Ele sacode a noite inteira, mexe com as cadeiras Nela faz o povo Samba Ninguém sai da Gafieira Antes do Samba acabar Que que é bom dançar Samba, que que é bom Samba, que que é bom dançar Que que é bom dançar Samba No molejo da peneira Todo mundo pole sem parar Quem diz que tá, quem tá na bola Tá, quem não dá, quem não dá Já não vai pra Gafieira Mas se começar, sei que vai gostar Vai sacolejar, vai bambolear Vai remexer, vai requebrar Se for pro Samba, não vai mais sair de lá Que que é bom dançar Samba, que que é bom dançar Samba, que que é bom dançar Samba, que que é bom Samba